Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olá família, espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, paz e alegria. E aí crianças, como foi o dia das crianças? Se divertiram? Como foi? Ah, espero que tenha sido ótimo, muito feliz. Que vocês tenham se divertido bastante, que tenham brincado, né? Eu espero que tenha sido ótimo. Hoje crianças, nós estamos iniciando mais uma semana de aula. E aí, estão animadas? Ah, espero que sim, vamos lá então, né? Hoje é dia 18, olha só. Hoje é dia 18 de outubro de 2021. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, crianças. Nós vamos falar das estações do ano. Mas o que é isso, professora? Eu nunca ouvi falar sobre isso. As estações do ano, crianças, vocês já perceberam que ora faz frio, ora faz calor, ora as plantas florescem, ora as folhas das árvores caem, dão fruto. Vocês já observaram que isso acontece? Pois é, é devido às estações do ano que muda. Então, durante o ano, um ano tem 12 meses. E durante todo o ano, acontece quatro estações do ano. E a primeira? A primeira é outono. Depois vem inverno, primavera e verão. Ah, professora, mas em qual estação do ano nós estamos? Nós estamos na primavera. Vocês perceberam que as plantas ficam floridas, cheias de flores? Pois é, ficam lindas, né? Cheias de flores. Então, ah, mas por que que isso acontece? Isso acontece devido a um movimento que a Terra faz. O nosso planeta é o planeta Terra. Então, a Terra faz um movimento que chama movimento de translação e é responsável pelas estações do ano. Por isso que muda. A hora faz muito calor. Por exemplo, o verão é uma época do ano mais quente. É porque recebe mais a luz solar. Por isso é mais quente. No inverno, é a estação do ano mais frio. Vocês gostam de frio? Então, quando fica muito frio, é porque nós estamos no inverno. E agora nós estamos na primavera. Por isso nós vemos essas flores. Essas flores lindas por aí. As árvores floridas, as plantas. Então, a professora vai mostrar para vocês. Olha só, durante todo o ano, então, acontecem as estações do ano. Então, do dia 21, mais ou menos, do dia 21 de março, né? Aí passa março, abril, maio, junho. Aí chega até junho, aqui, do 21 de março, né? Até 21 de junho, nós temos o outono. E do dia 21 de junho, aí vem julho, agosto, setembro, nós temos o inverno. E de setembro até o 21 de dezembro, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, até dia 21, nós temos a primavera, que é a estação que nós estamos. E do dia 21 de dezembro ao 21 de março, nós temos o verão, que é o período mais quente. Então, essas estações do ano acontecem durante o ano, né? Hora tá frio, hora tá calor, devido a essas estações, por causa desse movimento que o planeta Terra faz. Mas nós não sentimos esses movimentos, não. E a Terra faz outros movimentos que nós não sentimos também. Mas esse movimento de translação é o movimento que é responsável por essas mudanças de estação, né? Que hora tá quente, hora tá frio. Quem aí gosta de calor? Que gosta do verão? Quem aí gosta de frio? Que é o inverno. Vamos ver quantas letras tem essa palavra primavera? Nós estamos na primavera, na estação da primavera. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Primavera tem nove letras. Vamos ver as vogais? Tem a vogal I, a vogal A, a vogal R e a vogal A novamente. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Na verdade, a vogal A se repete aqui. E as consoantes? A letra P, R, M, V e R. Olha, vamos ler com a professora. Aqui nós temos uma das estações, ó. Outono. Aqui nós temos inverno. Nós temos primavera e verão. Então, as estações do ano, crianças, são quatro. Só que agora, nesse momento, nós estamos na primavera. Certinho? Agora, a professora vai explicar as atividades de hoje, que é sobre esse assunto da primavera. Quem gosta de primavera aí? Então, nossa tarefa de hoje é sobre a primavera. Olha só. Então, como sempre, nós vamos completar o cabeçalho, né, da nossa tarefa, bem caprichado. Nós vamos escrever a data de hoje, que é dia 18 de outubro. Vocês vão escrever o nome completo de vocês, o nome da professora Meirevan. Jardim 2. Então, número um. Decore a palavra primavera. Olha só. Primavera. Então, vocês vão decorar essa palavra. Pode usar a imaginação de vocês, tá bom? Depois, vocês vão colar forminhas de doce para completar as flores. Aqui nós temos algumas flores que não estão completas, tá? Só o talo e as folhas, né? Tá faltando a flor. Se por acaso a mamãe tiver aí na sua casa forminhas de doces, vocês vão colocar aqui, ó, colar para ficar uma linda flor colorida, como na primavera, tá bom? Mas se caso não tiver, vocês podem inventar uma flor de papel ou desenhar uma flor bem linda aí, combinado? Então, essa atividade está na página 2 da apostila de vocês, certinho? A atividade, a atividade, a outra atividade de hoje está na página 3 da apostila de vocês. Então, na página 3, vocês vão fazer o cabeçalho, completar o cabeçalho como sempre, com a data de hoje, 18 de outubro. Então, vocês vão escrever o cabeçalho, vocês vão deixar essa cena aqui, que representa a primavera, bem bonita, combinado? Depois, vocês vão observar a palavra primavera e responder com atenção. Olha só a palavra primavera aqui, ó. Primavera, combinado? Aí, vocês vão escrever dentro dos quadradinhos a letra inicial, a letra final, total de vogais, total de consoantes e total de letras, certinho? Então, as atividades de hoje são essas duas, da página 2 e da página 3 da nova apostila de vocês. A nova apostila de vocês, vocês receberam nessa linda apostila, vocês vão escrever o nome de vocês, o nome da professora e o turno que vocês estudam, que é vespertino, tá bom? Então, a professora aguarda a foto da atividade de vocês. Um beijão e até amanhã!